Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema Gloriando-se na Cruz. Está baseado em Gálatas 6, versículo 14, e lá diz o seguinte Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo já havia dado a sua mensagem a respeito da circuncisão para os Gálatas. Ele agora termina a sua mensagem, sintetiza essa mensagem em dois pontos. E os pontos são a justificação pela fé e a centralidade da cruz. Hoje a gente vai falar sobre a centralidade da cruz. Possivelmente você pode ter aí na sua casa um cordão, um crucifixo. A cruz hoje é utilizada para decoração, mas naquela época ela é um instrumento de vergonha. Os romanos nem citavam a cruz como uma forma de punir um cidadão romano. Mas Paulo agora diz para todos que a glória está na cruz do Calvário. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque as nossas glórias humanas, as nossas conquistas humanas, tudo o que fazemos quando chegamos perto da cruz do Calvário, nós temos que nos render, temos que nos humilhar. É na cruz que começa uma vida nova para o cristão. É na cruz que nós somos crucificados para o mundo e o mundo também é crucificado para nós. E você já se deparou com a cruz? E você já se entregou a Cristo Jesus? Você já morreu para o mundo? O mundo já morreu para você? Pense nisso enquanto avalia bem o seu coração. E deixe que Cristo faça morada todos os dias, em todos os momentos. Vamos então fazer uma oração? Querido Jesus, hoje olhando para a cruz do Calvário, entendemos que não somos nada e que necessitamos do teu amor. Por favor, nos crucifica. Crucifica o nosso eu. Crucifica-nos para que possamos morrer para o mundo e o mundo morrer para a gente. Nos dá forças para fazer isso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.